Colegas, a Bahia espera todos de braços abertos para a primeira Conferência Nacional do Jovem Advogado em Porto Seguro, 19 e 20 de março deste ano. Será uma conferência inesquecível pela presença de nomes e palestrantes nacionais e pelas atrações que nós teremos. Enfim, sejam todos bem-vindos para esta conferência que vai ser extraordinária. Legenda Adriana Zanotto